bom dia pessoal beleza a bateria subindo aí ó tudo bem que se desligasse o carregamento ela ia estar uns 12 12.1 mas agora como está injetando 30 amper no banco de bateria então a tensão dela já subiu também está descendo aí 35 amper das placas 450 watts agora 449 está puxando um pouquinho da casa a geladeira está desligada provavelmente desligou as plaquinhas mandando energia doidado aqui está fazendo rastreamento eu acabei de lavar as placas acabei de limpar procurando o ponto máximo aí de potência aqui parou em 17.8 e vai subindo agora são 8 horas da manhã ainda as plaquinhas de 150 mandando 19.4 são três joguinhos de 300 seria né cada placa tá ligado em série paralelo e aqui as duas placas grande de 425 cada uma só em paralelo então estão trabalhando bem próximo aí e mandando esse resultado muito bom 8 horas da manhã tipo banco é só limpa seus painel de vez em quando mas é o seguinte limpa com sabedoria tá tomar cuidado que telhado não é brincadeira não subiu jogou uma aguinha lavou desce olha onde está pisando para não ter problema não ter perigo para de uma felicidade que a gente tem em montar o nosso sistema não se transformar em tragédia beleza ficam todos com deus